Ali tem um player ali ó Pelado, pelados instantes Peladão? Peladão, mas vamo... Peladão? Não sei não se ele tá peladão Vamo lá cara ele mano Vamo aqui em cima, que se o que tinha o player aqui em cima Vamo buscar as caras daqui Vamo lá, treta Hei, hei Gangrel Gang Vamo mandando um post de gasolina Vê se acha mais um repair kit Tipo Olha você mano, véi Tô aqui cara, naquela casa que a gente tava Ó Tem mais que ver Eita pô, é tiro É tiro Ouviu? Não, não ouvi não Ouviu não, ouviu Ali em cima, ali em cima na direita tem um cara Vamo lá tentar treta É, olha lá, ele já atirou Mas tá com um tiro de rifle ainda? Preciso de comida cara Ah, tá acabando o braço Tá acabando o braço, meteu, depois eu te dou Vamo matar esse bicho primeiro Falça Ei, Jon Heeeee Jonn Ehhhojon Hey Hey, como vocês têm ali Gente. Veja assim Mas não preciso me montar Ok ok, ok, ok Ok men Ok maaa O que eu fiz mesmo, eu prazer Stop, stop Ok. Repita! Repita Repita. Não consegui te entender Ok, repita comigo Não entende Eu sou Só repeat Eu sou eu sou eu sou eu sou gringuei i think that means i'm so gay eu sou gringuei repeat 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 or die i'm just doing this game guys you don't need to shoot with your shitty aim fucking the wolf did more damage and it's a fucking game controlled the shit look at you guys come on you almost hit him you almost hit him come on guys come on we're going to hit your own friend over here oh you hit me oh you hit me once good job take it good job i'm killing everyone this bitch you 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 Ah, vai me matar aqui agora Fica da f*** aí, John Black House Cadê ele? Caralho, ele tá atrás de mim mano, mata ele aqui Andar aí Vem pra cá cara Vem pra cá velho Vai morrer pro cara sem arma velho Sem arma mano, vou morrer, vou matar ele Vem pra cá, deixa ele vir É só acertar ele Ah mano, ele é muito filha da p*** Vem pra cá gringo, vem pra cá com o cara Vem pra cá velho Mata ele na porrada, na dúvida Ali ele parado ali Ah mano, vou morrer aqui mano Sério, vou morrer, tô c*** Vem pra cá cara, vai morrer pro cara sem arma Calma aí velho, é só parar pra tipo Mirar e dar soco Meu moleque não tá dando mais soco cara Que estranho Não sei porquê Agora acabou a bala Vem cá, traz esse filha da p*** pra cá mano Isso, bate nele Dá cacetada nele Não, mas eu tô com 27 de vida, eu vou morrer mano Eu não posso morrer Calma aí que eu tô tomando porrada também Para, usa bandagem enquanto eu corro aqui Usa bandagem Usa bandagem Usa bandagem I'm coming home to you Olha aqui esse filha da p***, ele já tá agotando velho Usa bandagem, usa bandagem Minha da p*** Matei, relaxa cara Relaxa cara Relaxa cara Morre, descraça Você não quer ouvir Oi tem bicho aqui também aqui ó Tem play aqui, só acho que tem play Aonde que cê viu o player aí cara? Paranoico 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 Alegri Repita, repita comigo, repita Eu sou poder ouvir Você me c*** Jor dort né Medic Conversado Paranoico Caralho Calma 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 göra Calma 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 Eu sou grega, rapaz. Malaka. Você é grega? Sim, eu sou grega. Ok, então eu não vou matar ele porque você é grega. Vem aqui. Eu não vou matar ele, porque ele é grega. Brasil. Eu gosto grega. Eu gosto grega. Ele é monoro, ele é monoro. Cadê ele? Malaka? Não, Malaka é gay. Tá aqui, tá aqui. Malaka é gay, certo? Malaka é gay, certo? Ali, 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 ali. Ei, cara. Olá, rapazes. É o outro, obrigado. Eu vou te machucar. Oh, machucar você, cara. Quem me peguei? Quem me peguei? Quem me peguei? É um ruim, cara. Eu matei, eu matei. Eu me peguei. Malaka! Malaka! Não peguei o loot, Malaka. Não peguei o loot. Malaka? Que nome de viado, cara. Tive que matar o cara, velho. Ele tá pegando o nosso loot. Dá a cobertura aí, dá a cobertura aí. F***ing bastard! Dá o cobre aí, cara. Eu vou te machucar. Ele... você matou ele? Matei, ele pegou o loot. Matei. Matei. Matei, ele. Bora ficar aqui, mano. Eu tô sangrando. Vamos recuperar a vida aqui um pouco. Vamo, vamo. Nossa, cara. A gente tá matando tanta gente nessa porra. Tá tipo... Cena de guerra. E foi, não? Tá agoniado aí? Não, cena de guerra aí. Agoniado aí. Fala aqui do grupo que é melhor pra não chamar a atenção desse cara. Já é. Bom, tudo bem. Você tá com bala de que aí? Eu tô com 16,380, mano. Eu precisava achar uma... Tá ligado, né? Sei. Uma workbench. Tô cansado. Preciso achar uma cama pra deitar. Ah, tem uma... aqui na casa tem, né? Beleza. Tem. Ok. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui de pistola. Cadê minha pistola, caralho? Sumiu. Ah, tá aqui. Beleza. Tu que entrou aí? Sou. Sou eu. Relaxa. Fecha a porta aí, cara. Aqui é treta, velho. Abomination é treta o tempo todo. É treta. Mas eu, quando eu jogava com lag, eu ficava dentro das casinhas que não tem lag e ficava esperando os caras aparecer depois era só matar. É. É uma boa também. Nice camper. Camper máximo, né? Bom, eu tô com... Você tem alguma pistola... O que que você tem de arma? O que que você tem de arma? Você tem sem munição? De arma aí. Eu tenho... O... De... R.45, da munição. É... A... A... Sniper. Só. Mas tá que nem eu, então. Tem bom beijo aí? Tenho. Quantos? Tropei aqui no chão pra você. Ó, vi player, vi player. Vamo ali, vamo ali. Você tem que falar no grupo, tá, cara? Mas eu tô sem... Tá falando no grupo, tá assim, ó. Eu tô falando no grupo, pô. Eu tô falando no grupo. Ó, eu tô vindo... Sai da casa, sai da casa pra achar os... Os gringos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem cá. Chega aí. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem nada, sem nada. Sem munição nenhuma. Ó, o cara tá correndo aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vindo com macho ali atrás de mim. Cadê você, cara? Cadê você, velho? Cadê você, velho? Tá vindo, mano. Tá por aí. Nem vi ninguém aqui nessa porra. Xperia, alguma coisa assim. Acho que tá ficando doidão, hein, cara. Eu não vi nada. Não, mano. Tô falando que ele tá aí. Acho que você tá doidão. Deixa eu achar... Primeiro deixa eu achar alguma coisa aqui. Nada aqui. Ele se matou. Nada aqui. Como é tu, gay? Bom, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Olha aí. Olha aqui o maluco aqui, ó. Ah, tá quem? Tô falando que o maluco tá aqui. Cê tá onde? Tô aqui. Tô voltando. Já encerra o vídeo, mas deixa eu... Vamos encerrar com tudo nesse cara agora. Ei. Ei, respect. Follow me, velho. Eu sou friendly. Ah, ok. Não, não kill me, pois. Não kill me, não kill me. Ok. Eu não kill você. Get away! Get away! Get away from here! 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 Ok. Geez, shut up. Chafado. Tudo bem. Bom, cara... Ih, minha flecha acabou. Quebrou minha flecha. Agora tem que achar outro. Pegue, pegue, pegue. Mas tudo bem. Eu vou... Encerrar aqui o vídeo. Valeu, Blanca. Obrigado pela participação aí, meu irmão. Valeu, cara. Vou sair do grupo aqui. Valeu. Bom, galera. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muita treta. Olha que gazela voando. Que bizarro. Muita treta aconteceu. E... Muita treta vai acontecer ainda nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Por favor, deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se possível, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de favoritar, se for possível também. E se inscrever no canal para continuar acompanhando a série de H1Z1 de outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço! Uh! Vou te dizer que a gente chegou na Cracolândia. Tem Cracolândia? Vamos matar os Cracolândia. Olha o Cracolândia! Tchau, Cracolândia! Uh! Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí que eu vou... Eu vou fazer a limpa aqui. Você vai ver só. Ah, meu Deus! Subi pra caralho! Fudeu! Fudeu! Caralho! Eu quero pegar... Eu quero pegar a parada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como é que eu dropo essa porra? Ah, meu Deus! Eu quero correr! Ah, meu Deus! Eu tô sangrando! Não tô não, tô não. Ah, meu Deus! Alguém tem mods aí, cara? Não, meu Deus! Ah! Tem um carteiro no chão! Puta! Agora vai, hein, galera! Agora vai, hein! Lalalalalalalalalalalala! Ah, Jesus! Ah, Jason! Vamos comer essas carnes todas aqui, hein! Uh! Jesus! Massacre da Serra Elétrica! Haha! Edição Unturned!